Esse homicídio aconteceu no último final de semana, envolvendo aí dois vizinhos, uma rixa antiga entre dois vizinhos. Um deles, inclusive, o principal suspeito de cometer esse homicídio, trata-se de um açougueiro. E ali, trata-lhe as primeiras informações que chegaram até a nossa produção, é de que o início dessa confusão toda teria ocorrido por conta de uma criança com transtorno de espectro autista, que era filho da vítima. E ali, tinha uma situação de que a criança tacava pedra sobre o telhado do suspeito de cometer esse crime. No entanto, com o andar da investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes contra a Vida, acabou escutando aí as partes, a família da vítima e também a família do suspeito. E aí descobriu o seguinte, essa rixa já era antiga e acabou se tornando uma rivalidade. Ou seja, essa confusão que envolveu a criança não era o cerne principal do cometimento, da consumação desse homicídio. E sim, outros fatores, uma série de confusão entre um vizinho e o outro. O Alçogueira, ele tinha acabado de, inclusive, de retornar do trabalho, estava munido ali de uma faca e acabou desferindo golpes contra o pescoço da vítima e também o tórax. A vítima foi identificada pelo nome de Odaí José Tavares de Vasconcelos, de 37 anos. A delegada da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes contra a Vida, daqui de Porto Velho, Leisa Loma Carvalho, conversou conosco sobre esse caso. Acompanhe os detalhes. Durante essa abordagem ali, eles teriam discutido, entrado em luta corporal. Alguns familiares ali teriam se envolvido naquela luta corporal, aquela discussão. No momento ali da discussão, a vítima teria agredido ali duas mulheres, as quais são parentes ali do infrator. Naquele momento, segundo aí, o infrator, ele teria esfaqueado a vítima. Teria desferido um golpe, se afastado, mas a vítima teria ali continuado, tentado agredi-lo ali na agressão. E foi o momento que ele teria efetuado a segunda facada. Os familiares estão sendo ouvidos, o infrator, ele se apresentou na delegacia, trata-se de um senhor de 62 anos de idade, não tem antecedentes criminais, não tem nenhuma conduta aqui que a gente pesquisou nos sistemas criminais que desabonem a conduta dele até então. O inquérito, ele foi instaurado, as testemunhas estão sendo ouvidas aqui. O que a gente deixa claro aqui é que o cerne da questão é uma briga entre duas famílias ali de vizinhos e não a questão da criança aí que seria filho da vítima aí, que teria autismo, né? É isso mesmo, como a delegada Leisa Loma destacou, né? O cerne principal da questão de início que acabou circulando nas mídias sociais e também na imprensa de Rondônia, é de que teria como epicentro essa criança aí com transtorno de espectro autista que tacaria pedras na casa do vizinho e na verdade não se trata muito bem disso, a história é muito mais longa, trata-se de uma rivalidade antiga entre famílias e acabou se acalorando essa discussão e aí o principal suspeito se exaltou, inclusive passou 48 horas da consumação do crime que aí em si ele acabou indo até a delegacia e prestar o depoimento acompanhado de um advogado de defesa, ou seja, passou do tempo do flagrante, mas ele compareceu, prestou depoimento, deve responder em liberdade. E nós mostramos o início desse imbróglio, dessa história aqui no Alerta Rondônia ao longo dessa semana e trazendo aí essa informação completa para você aí de casa, né? Ou seja, é aquilo que a gente tinha falado, né? A situação envolvia a criança de transtorno de espectro autista e ali o pai, né, da criança tentando proteger, parece que foi tirar uma satisfação com a família do vizinho porque tinha reclamado por conta dessa criança jogar, lançar pedras contra o telhado da casa e aí o início dessa história toda que circulou aí na imprensa é de que a criança tinha sido, então, esse epicentro desse homicídio, ter sido o alvo principal para a consumação desse crime. E no desenrolar das investigações, a polícia constatou que, na verdade, não é bem essa história. Uma rixa mesmo bem antiga entre vizinhos, eles já não se bicavam, eles não eram tão cordiais, criou-se ali uma rivalidade entre um e o outro e aí acabou um se exaltando mais do que o outro quando o vizinho chegou do trabalho munido do seu instrumento, sua ferramenta principal de trabalho, que foi uma faca, acabou desferindo o golpe contra o próprio vizinho que foi a vítima aí, que era o pai da criança com transtorno de espectro autista. E aí fica até aquela reflexão, né, a liberação das armas, a campanha do desarmamento, tem pessoas, por exemplo, que são contra, outras pessoas a favor, mas aí também tem que pensar nos efeitos de uma liberação das armas, por exemplo. Será que todo mundo, será que a nossa sociedade, de uma maneira geral, está preparada para andar armado? Fica esse questionamento. Não é todo mundo, por exemplo, que tem uma cabeça bem equilibrada e harmônica, que pode estar aí portando arma, né? Porque uma situação de qualquer desequilíbrio, o sujeito armado com uma pistola ou com um revólver, enfim, pode ali, no momento de lapso, acabar cometendo um crime, né? Como aconteceu com a situação do açougueiro. Ele estava com uma faca, aproveitou a situação, no momento de raiva, acalorado ali, e desferiu o golpe contra o próprio vizinho. Ou seja, o final desse desfecho aí da história está complicado aí. Vai ter que esclarecer essa informação aí para a polícia, esclarecer o fato. Deve responder em liberdade, como foi bem destacado aí na matéria, porque passou de 48 horas do flagrante, ou seja, passou de 48 horas da consumação do crime aí, e ele se apresentou até a delegacia com o advogado de defesa, e deve responder essa ação aí em liberdade.